Boa tarde, boa tarde galera, estamos aqui no sítio aqui com as galinhas, aqui o galo aqui, um capotezinho aqui, mostra ai Joutinho, bichinho, toda misturada, esse pintinho aqui é pintinho da granja, pega ai, pega um galo aqui são de raça, os bichos ai são bem no rinho e querem brigar já o galo aqui, guardado aqui ó, tanque de pintinho ai, tamanho do papo desse pintinho aqui ó, tá cheio, só comer raça, comer nesse tempo de raça, só com papo cheio, pega ai, pega uma para nós fazermos um treino aqui, pega ai, aqui ó galera, tudo é frango novo, deu muito frango e pega esse dia agora, tem um sacinho, não, rapidamente a nossa, perigoso, e ai? essa galinha aqui ó, ninguém faz isso não ninguém ó, essa galinha aqui é daquelas raças indianas ó, tem um sacinho aqui ó, tem um sacinho aqui ó, tem um sacinho aqui ó, tem um sacinho de raça, raça ruim hein? os capotezinhos aqui galera ó, e é isso ai galera, mais um vídeo ai pro Itapajé Selvagem ó, domingo agora não deu pra gente fazer uma aventura não ai, se Deus quiser a próxima vez a gente corre ai e aí